Parece inofensivo, mas é inofensivo Parece inofensivo, mas vai te morder Parece que vai te morder e vai te morder Parece que vai te morder, mas é inofensivo Faz um favor pra eu Faz um favor pra mim Mas o favor é pra eu Mas o favor é pra mim Você também quer um favor? Não É que se diz assim Faz um favor pra mim Ah, tem que falar mim, né? Minha joão Mais uma nova criatura misteriosa apareceu na internet Olhe bem pra essa foto e me diga o que acha que é isso Um monstro, um animal bizarro, um chupacabra Você tem Três reais Três reais E você tira Dois Quantos reais Você tem Vinte e seis Todo mundo tem O primeiro namorado Só a bailarina que não tem O que passa na cabeça dela? Oi Eu sou a alegria Alegria? Sim, alegria Você vai estar no comando Boa tristeza Fiquei triste outra vez, né? Chorar faz eu me acalmar Mais suportar o peso dos meus problemas Esse é o medo Finge que ela não fala português Oh, não Choramos Na escola Essa é a nojinha A gente não aprendeu nadinha Temos nem roupa Não rola aqui pra escola Esse é o raiva Ele se preocupa muito com possíveis injustiças Camos a porta e gritamos aquele palavrão que aprendemos Fiquei triste outra vez Tchau